Tá certo né gente, estamos de volta E antes de falarmos da bebida dos deuses portugues Nós vamos falar de algo muito importante Fugir da casa da sogra Olha, se você morar na casa da sogra Deus que me perdoa, viu? Não dá certo, casou que é casa E você, já tem a sua casa? Não tem? Então vai aqui a dica Domus Casas Pré-Fabricadas Você vai até a Domus Leva o seu projeto Ah, mas não tem projeto, não tem problema Fala com o meu amigo Zires E ele vai fazer o projeto E construir a casa dos seus sonhos Dois, três, quatro, do jeito que você quiser E o que é bom, sabe o que é esse? Podem parcelar em até 48 vezes No boleto bancário A Domus trabalha com qualidade Rapidez e um serviço De primeira linha Quer conhecer a Domus? O Oficina Guanabara 540 Bem do ladinho do terminal do Auer Vai até lá, fala com o meu amigo Dosílis Castro E a Suelânia E a Suelânia Toda a Suelânia Ora pois Ora pois O português hoje A quem me agradar, sabe? Português de semana Hoje vou até agradar Hoje eu vou Abrir um vinho americano É isso? Não, propriamente Hoje tivemos um privilégio Tive uma pessoa Teve em contato Diretamente com um dos americanos Que é um ícone Aliás, mexicano Teve nos Estados Unidos E foi um ícone de cinema E hoje puxei um americano Do Estado da Califórnia Que em 1990 Foi para o Val Da Casa Urbânica No Chile O qual viu características Nem todo o Terroir Com a sua terra Neste caso Califórnia Implementou A William Cole Em 1990 E posteriormente Em 2020 Está com um conglomerado Que é o conglomerado Weinstein Ou seja É um grupo De empresários Que aglomerou E assambarcou Digamos assim Vários vinícolas Para ultrapassar As crises Que têm esse fio É verdade que os americanos Agregaram muitos valores A seus vinhos E hoje eles estão ali No topo? É sim O americano Os vinhos americanos Toda aquela região da Califórnia É algo de destaque Só a partir de 1976 É que houve um dito E o famoso julgamento de Paris Em que se pôs Um jardiné Americano No meio de todos Aqueles franceses Como é que saiu? Saiu vencedor Saiu vencedor Ou seja Para todo aquele genuísmo Dos franceses Saiu vencedor Que coisa, hein? Deve ter sido algo assim Impactante Foi interessante Tanto que essa garrafa Inexiste Para no museu Muito bem Qual que é a uva? Hoje temos uma camionaire Com uma referência diferenciada De reserva Pois é Qual é o outro menado? Esteve em estágio De barrique de Carvalho Exatamente Para manter Essa questão De durabilidade Então na barrique de Carvalho Ela assimilou Os sabores da madeira Correto Vai puxar taninho Vai puxar taninho Sofisticada Sofisticada Correto É assim Com personalidade diferenciada Tu hoje Vais ver que vais apanhar Uma personalidade diferenciada Na estrutura do vinho Meu cara portuga Quem opta E beber uma carmenaire Tipo Essa Essa bela garrafa Do William Cole Vai claro Harmonizar Também Com um prato Diferenciado Diferenciado Então Nós dissemos Por ser uma carmenaire A carmenaire Não é uma frutada Pelo facto de ser uma reserva Ter uma estrutura Encorpada Pelo estágio A madeira Vai ser uma frutura Fruta madura Mas uma fruta madura Assim Não diria adocicada Mas com personalidade Adeludada Nós fazemos Um casamento perfeito Aqui Na carmenaire Mistró Com o bacalhau Com a natas Tá Não parece Nada bom Não parece Então é o seguinte Olha Para combinar Com esse belo William Cole Esse vinho Aqui Eu trouxe até um Que é um lencinho O Rouge Rouge O Rouge Para combinar Você tampa na haste Não está Fazer disso então Vamos ver então O sabor desse vinho É um vinho cortado É assim É um vinho Adeludado Está vindo mediano Ou alto Está vindo mediano Estamos a falar De 13 graus Mas é assim Temos aquela uva Imaní Que se pensava Que tivesse desaparecido No século XIX Depois da fila Que serve Na Europa E foi redescoberta Agora em 95 Como eu disse Porque os chilenos Chamaram Os connecer Os enólogos Franceses Para identificarem Uma merlot Diferenciada Que estava a ser Cultivada no Chile Foi saber Que realmente Merlot Merlot Seria a casta Da carmenet Que se pensava Desaparecida Desde o século XIX Após a filopsera Olha gente O aroma dele Logo O João acabou De abrir a garrafa Aqui Ele tem um cheiro Extremamente frutado Mas o bacana É o seguinte Que dá para sentir Que ele foi Enriquecido Com sabores nobres Dá para sentir Alguns toques Alguns aromas De baunilha De bosque Também De madeira Quando vamos Após uma chuvada Sentir aquela Palha Aquela Mato Molhado Muitas vezes Vocês sentem Essa aroma Eu ia dizer Que é um cheiro De fumo Lá no final Tabaco Exatamente Vamos ficar Com a palha Uma das características Também apanhas Nas barrigas de carvalho É tons de baunilha Tons de barriga francês Vais apanhar Esse torrado Mas o adocicado Vais sentir Principalmente no final É verdade João Que nesse meio De cultivo E produção De vinho Que é comum A venda Dessas barrigas Por altos valores Correto Exatamente Há cepas Dessas próprias Que necessitam De determinado Carvalho De determinado Lando De determinada Expessura Tem todo Um cheico De determinadas Madeiras Que são feitas Nas barrigas Que são feitas Nas barrigas Quais madeiras Geralmente são utilizadas Geralmente o carvalho O carvalho mais velho Estamos a falar Daqueles aves Que estão mais Com mais anéis Como vocês dizem Mas geralmente Sempre o carvalho Carvalho americano Puxa tons de baunilha Como eu disse Mas o carvalho francês Puxa o torrado Tchim tchim Vamos ver o sabor Né? William Gostaria de você Bom Só que ele é rápido Né? Ele cai na boca Ele faz o serviço E Mas fica lá Sempre o doce De uma linha Bom Um bom vinho Bom vinho Sofisticado Exatamente Concordo Ele não é aquele Você não sente aquele 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 mostro Da uva Né? Também Vou usar um termo Que não se usa Mas é um blend Né? Uma mistura De sabores É um buquê Você quer conhecer um pouco mais Do mundo dos vinhos Fala com esse moço aqui Que nós importamos Direto de Lisboa Especialmente Para o nosso programa Não, na verdade Fui abduzido Fui abduzido De uma brasileira Eu sei Estou sabendo Fala aí André Não é Caron? Estamos assim Estamos aqui no Bairro Alto Rua Luís Barreto Murat Meia Três Meia Não há Caron A Degue Disso Togo Para finalizar então Vamos indicar assim Hoje falámos De um grande senhor Do cinema Um grande senhor Com uma grande estrutura cultural Tive o privilégio De ter alguém Que esteve com ele E passou nos bastidores Que é uma pessoa E um comum mortal Com uma ego enorme Mas com uma personalidade De estrutura William Cole Ao Antena Coen Está certo Gente, obrigado pela companhia Abraço a todos Até o próximo programa